Diariamente você assiste aqui na TV do Carro ofertas e oportunidades para realizar o sonho do seu carro novo. E eu estou chegando na CK Automóveis com ele, o cansadão bonitão de BH com ofertas imperdíveis. É isso aí, Audi A3 2014, aro 18, interior terra cota, olha o preço, R$ 81,900. Agora se você procura um HB20, olha esse aqui. Esse é o HB20 2015 1.6 Comfort Style, completasso, carro novíssimo, R$ 51,900. Agora gente, carro luxuoso, presta atenção nessa Mercedes. Essa Mercedes 2015 C180, kit AMG, interior cinza, carro maravilhoso, olha o preço, R$ 129,900. Gente, não perde tempo porque além disso você ganha um presentão aqui da CK. e PVA totalmente grátis. Acesse o QR Code e fale aqui com o bonitão, o cansadão de BH. Vem pra cá. Vem pra CK.